Nossa mão de cima, eu sempre confio em um diabo Ele é o que resta lá, auprès de mim, em um longo combate A estrela da noite, é ele quem nos dirige Eu rimo singular, mas o objetivo é plural Faço o que sinto, mas guiado pelo teu sinal De tanto sonhar, nem consigo dormir Preciso somar, para melhor dividir Quando caí, pensei que me abandonaste Só depois percebi que bem mais forte, turma, tu nasce Assim está decorrendo o Réveillon Popular 2019 Com muita música, muita alegria e muita bengala A Reconjuta está presente para testemunhar esse momento inesquecível Da passagem do ano na província de Benguela e no coração da Angola Obrigado e vamos acompanhar E a Zufania O Réveillon A Reconjuta, com muito bem gostoso Ai, meu futeio É o teu olhar de mim, meu danso E brinca-pesco a, para nada gostoso Mas a louca alguém está tremendo O amor que eu tenho por você, sinto falta aquele beijo, aquele abraço, tá gostoso o que me faz voar nos passos. Seja a fonte de antiga, vai anuta com a vitória da conquista, antes de caia e entregar. Que preço eu sou, que preço eu sou. Paris, liga-lo, 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 Paris, liga-lo, liga-lo, liga-lo. Éte, Dutonjola, 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 Vale o Prada vai levar pro Éte, Vale o Prada vai levar pro Éte, DJ da outra. Nunca soco! Nunca soco! Nunca soco! Em palavras curdas, como é que definiria o ano 2019? A satisfação do público revela efetivamente aquilo que é o ambiente bom que está-se a viver aqui. Portanto, 2020, auguramos que seja um ano próspero. Aliás, isso foi dito por sua excelência, Presidente da República, que 2020, em princípio, poderá ser um ano bom. Mas isso só não chega. Temos que unir força a todos, cada um ao seu nível, cada um ao seu posto de trabalho, fazer efetivamente aquilo que é o seu dever, com zelo, com espírito de missão patriótica e teremos, com certeza, um bom ano 2020. Obrigado, senhores, senador. E é tudo! Música 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 Begada, canta comigo! Begada, canta comigo! Begada, vai buscar a nossa família! Begada, canta comigo! Begada, canta comigo! Quero ver, quero ver, quero ver! Begada, vai buscar a nossa família! Um, dois, três 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 Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois